E aí, fala pessoal, como é que vocês... Ah, Zezinho, olha o Zezinho, tá animado, tão vendo a caixa de animação dele? Conhece o Zezinho? Mensageiro da morte, o bafo de cemitério, morreu de tanimbolona, 10 ganas por semana, depois eu explico, ó, Zezinho, tá... Zezinho, nunca tive tão animado assim, será que é por causa do Sebum? É, não sabe por que você curtiu o Sebum, Zezinho, olha, tá animadinho, ri do inferno, né? Pessoal, o Sebum é da hora mesmo, né? Vou ter que confessar que o cara é top, né? Presta atenção, vou falar de uma sequência de exercícios dele aqui... Nossa, Zezinho, tá animadinho, você tá animadinho, fica mais pra lá, velho! Não vou correr o risco, de repente, você reviver algumas coisas aí, não vou fazer esse vídeo costa pra você não, vai ficar assim, velho! Então é o seguinte, pessoal, vamos analisar o Sebum? Agora você se entregou, Zezinho, vamos analisar o Sebum? Então, presta atenção, primeiro dá seu like, compartilha e se inscreve nesse canal, porque senão você vai ficar que nem assim, ó, Zezinho, carcaça, carcomido! Eita, eu tô vendo que tá animadinho! Pessoal, esse aqui é o Sebum, né? Um cara, porra, o cara é foda, né, velho? Então, me pedindo sempre aqui no canal, Maurício, fala do Sebum, do Sebum? Acho que é Sebum que se fala, né? Todo mundo fala Sebum, se não for agora, lasque-se e vai se lascar todo mundo, muito obrigado pelo carinho, e só pra não perder o costume, vai se lascar! Então é o seguinte, pessoal, este supino é chupeta pra quem tem problema no ombro! Chupeta! Pessoal, eu vou falar aqui, Zezinho, chegou toda animadinha, ah, Maurício, fala do Sebum, a gente tem uma sequência de exercícios, eu não sei se ele fez tudo num dia só, porque ele tá com essa camiseta aqui, depois ele trabalha com outra camiseta, não sei se juntaram um aglomerado, de repente de manhã, noite, não sei, mas olha que sensacional! Esse supino, olha só, é chupeta pra quem tem problema no ombro e quer fazer um negócio pesado, intenso, um pouquinho mais fechadinho, olha lá as mãos, tá vendo? Tá vendo? Cai mais ou menos na altura dos ombros, tá vendo? A largura dos ombros, né? Olha que bacana! E olha só que ele vem, olha só, ele vem, o cotovelo meio fechadinho, olha só, tá vendo? Olha só o braço! Olha lá, isso quer chegar até a falha, você viu? Chegou, opa, não vai dar pá, guardou, isso é até a falha, precisa se matar, chega até a falha e pronto, hipertrofia! Olha só o cotovelo, ele vem mais juntinho ao braço, tá vendo? Uma pegada mais fechadinha das mãos e mais juntinho ao braço, proporciona mais carga, mais intensidade e é muito seguro para os ombros. E olha só, tá vendo a barra? Olha lá, três dedos do peitoral, olha lá, a falha, opa, guardou, não tem mistério! Os tipos de falha, perca seu tempo tentando ver essas coisas aí, olha que sensacional, vamos pro próximo Zezinho! Zezinho, tá animal, olha o louco, velho! Zezinho, eu tô com medo desse vídeo começar a ser proibido para menores de hoje, você fica aí com essas coisas, é! Pessoal, olha que máquina sensacional! Tô na frente, não é? Não, mas agora lá, olha que máquina sensacional, velho! Olha só! Indústria brasileira, imita isso daqui, velho! Imita isso daqui, não fica imitando porcaria que não serve pra nada! Olha que sensacional! Pra tríceps! Porra, velho! Tira uma máquina dessa, olha só! Ó o Zezinho, animado com o Sebum! Nossa, quem diria, Zezinho! Quem diria! Não, é melhor você ficar de lado mesmo, porque eu não quero correr o risco de nada! Tá aqui, sensacional! Pessoal, eu vou puxar esse gancho aqui da postura dele, pra falar de um outro trabalho de tríceps que ele faz! Pessoal, olha só o braço, velho! Na lateral do tronco, não joga pra frente não, quando você estiver fazendo pule! Aqui tá nesse exercício, né? Mas olha só, velho! E olha a amplitude dele, velho! Olha a amplitude negativa! Presta atenção até onde a mão chega na negativa! Na negativa, né? Aqui vai ser na subida aí! Olha só, até onde chega, velho! Tá vendo? Dá pra ver! Tô na frente aqui, arrasta as casas, hein! Mas olha só, olha só! Chega na altura do ombro, velho! Alonga-se tríceps, velho! É para de fazer tríceps curto! Próximo! Olha lá! Olha o cotovelo! No meio do banco scott! Não é lá embaixo, não! É no meio! E essa... Pessoal, esse banco scott aqui... Olha o Zezinho! Tá animado com ser bom, hein, Zezinho! Vai se lascar, hein, Zezinho! Quem diria! Olha! É a única barra que você pode pegar fechadinho assim, é aqui no banco scott desse jeito aqui! No resto, não! Na rosca direta, não! Beleza? Que nem o Sebum tá fazendo aqui! Olha o Zezinho animadinho com o Sebum! Vai se lascar, Zezinho! Vai lá! É sensacional! Vocês viram que ele fez peito, bíceps, agora tríceps, né? Não sei se é no mesmo dia! Talvez seja no mesmo dia, né? Mas o horário é diferente, isso aí! Pessoal, olha só a inclinação do troco dele! Tô cansado de falar, velho! Você tem que empuleirar em qualquer esquema que você for fazer, Patrícia! Empulera em cima! Vai lá! Tá vendo? E olha só! Olha que sensacional o Sebum! Olha o Zezinho! Tá animadinho com o Sebum! Né, Zezinho? Vé, se lascar! Tá se entregando, hein, Zezinho? Olha só! O Zezinho me mandou me lascar também, só pra vocês entenderem! Porque ele fala que ele não é dessas coisas, não! Ó, olha lá! Olha só! Empurra pra baixo! Olha só! Vê se ele tá abrindo mãozinha! Empurra pra baixo, velho! Tríceps, empurra pra baixo! Ah, lá embaixo eu quero abrir a mãozinha! Tudo bem! Mas tá pegando seu tempo! Então, vocês viram a inclinação do tronco dele, né? É só assim que você consegue fazer força em um tríceps pule! Olha só! Inclinado, velho! Fica em pézinho! Não, velho! Pézinho assim é pilates, né? Bora lá! Olha aqui, cara! Eu não vejo isso acontecer mais, né, Zezinho? Uma rosca inversa! Uma barra reta! Aí é o top, top do bráquio radial! O bráquio radial, pessoal, é um topo aqui do antebraço! É um topo sensacional! Precisa ter, velho! E isso aqui ainda cai... Presta atenção! Isso daqui ainda cai no treino de bíceps! Isso aqui não é um antebraço, não! Mesmo que seja uma barra reta, você usa bem o bíceps! Tá? Olha lá! Aí se você fez um trabalho de bíceps ontem e faz esse hoje, achando que é antebraço, fica castigando o bíceps, não cresce e não sabe porquê! Aqui ele tá fazendo dentro do trabalho de bíceps dele, né? É, entendido? Olha que sensacional ser bom! Bora pra frente, vai! Senão o Zezinho vai acabar desmaiando aqui em cima de mim! Isso aqui é sensacional! Isso aqui é o exemplo! Cara, rosca martelo! Que é um dos trabalhos de bíceps que mais dá pra pôr carga! Rosca martelo alternado! Isso aqui é o top, o top da intensidade do trabalho de bíceps! Ah, eu não faço alternado porque não é de hipertrofia! Vai se lascar, né? Por isso você tá aí, que nem o Zezinho, né? É, por isso você tá aí! Beleza? Combinado? Olha que trabalho bonito, braço parado na lateral, velho! Porra, mano! Você faz assim na academia? Olha a concentração do cara! Ou você não vê a hora de acabar uma série pra pegar o WhatsApp? Porra, hein, velho! Tanto dinheiro jogado fora, hein? Ah, se lascar, velho! Bora pra frente! Saca só! Ele começa com os dois braços! E uma execução, olha aqui, tá vendo? Lá embaixo começa martelo e lá em cima vai supinado! Você pega o bíceps em todo o seu trabalho! Flexão e supinação! Sensacional! Ele começa com os dois! Olha lá, ele começa com os dois, tá vendo? Começa com os dois! Fadigou, vai alternado! Isso é coisa de quem manja de treino! Por isso que eu falo, não adianta pegar a ficha de treino, falar pro professor, professor, coloca ali no espaçozinho, eu quero hipertrofia! Tem um jeitão pra hipertrofia, né? É só fazer! Tem todo o jeitão! Até você pegar essas manhas, velho! Vai treinando desencanado! Uma hora você pega a manha! Hipertrofia estética é jeito! É jeitão! Não é só assinar no boludo, nos passos em branco! Ah, hipertrofia lá na ficha! Vai se lascar! O que mais que tem aqui, Zezinho? Deixa eu ver! Ó! Acabou! Entendido? Sensacional! Muito obrigado, carinho! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho